Música Olá, você acompanha a partir de agora a retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos em 2015 aqui pela TVNBR. O tema de hoje é a plataforma Dialoga Brasil, que foi criada em julho deste ano para aproximar cada vez mais o governo dos brasileiros. Música Por meio da página na internet, os cidadãos podem dar sugestões sobre políticas públicas. O lançamento oficial foi realizado em Brasília e vários ministros participaram de um bate-papo com o público. Quem apresentou a plataforma foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência na época e atual ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto. Ele explicou que o público vai poder participar ativamente da elaboração das políticas públicas do governo federal. Hoje é um dia de inovação. Nós vamos inovar. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos que todo cidadão brasileiro, do menor ao maior município do nosso país, toda cidadã brasileira, do campo ou da cidade, da floresta ou da caatinga, de todas as idades, possa ter um canal direto de participação com o nosso governo, com o governo federal. Nós estamos lançando hoje, com vocês, com a presidenta Dilma, uma plataforma digital, o Dialoga Brasil. Uma plataforma digital, um espaço democrático, onde a sociedade brasileira poderá ter acesso aos mais importantes programas e ações do governo federal. poderá participar ativamente, elaborando novas propostas, aperfeiçoando os nossos programas e ações, opinando de uma forma favorável, de uma forma crítica, construindo e melhorando ações e programas do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff esteve no lançamento e reforçou a importância do diálogo para o bom funcionamento das políticas públicas no Brasil. O primeiro compromisso de um governo é escutar, ouvir, receber sugestões, aceitar comentários e críticas. Nenhum programa social nosso, ele foi bem sucedido, sem que nós, sistematicamente, olhássemos onde estavam as falhas, como é que a gente mudava, como é que a gente melhorava, acho que talvez o programa que mais passou por isso foi o Bolsa Família. E por isso que ele é um sucesso. Porque nós não ficamos lá sentados achando que estava tudo bem e que ia ser assim mesmo. Não, a gente escutou o que tinha de ser mudado, a gente olhou o que tinha de ser mudado. Chegamos até, e ainda temos isso, nós contratamos auditoria para ver onde é que estavam as falhas do programa. Eu até digo para os ministros, eu não quero saber só o que está bom, não. Óbvio que eu quero saber o que está bom. Não se esqueçam de me contar. Mas eu quero saber o que está ruim. Dilma Rousseff também ressaltou que governar é saber ouvir críticas e sugestões. Nós queremos melhorar e só dá para melhorar tendo essa parceria. Aqui é a parceria do governo federal com a sociedade. Nós queremos ouvir. Ouvir o quê? Por que é que tem de explicar os programas que existem? Primeiro, o que dá para melhorar no que nós estamos fazendo? Segundo, o que é que a gente deve introduzir nesses que nós vamos fazer? Estamos em vias de fazer, estamos começando a fazer. E o que é possível fazer que nós ainda não vimos? Esses três eixos, eles são a estrutura do Dialoga Brasil. É isso que nós queremos saber. E é isso que nós queremos discutir. O destaque do segundo encontro realizado em Salvador em agosto de 2015 foi a inserção de temas culturais entre aqueles que podem receber as sugestões da população. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, disse que o novo portal otimiza ainda mais a articulação não só com a sociedade, mas também com outros ministérios. A gente já faz participação, a gente já faz diálogo. Essa é a marca principal do Ministério da Cultura nos últimos 12, 13 anos. Nós não acreditamos em política pública construída dentro de gabinete de repartição pública. Mas a participação no Dialoga Brasil vai dar uma possibilidade de uma escala e de uma profundidade que vai possibilitar que a gente se articule com as outras políticas públicas que estão sendo construídas, todas elas buscando ampliar os direitos das pessoas. Nós da Cultura temos possibilidade de desenvolver parcerias com praticamente todos os ministérios. É evidente que temos alguns ministérios mais próximos, como é o Ministério da Educação, como é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Desenvolvimento Social, o da Saúde. Tudo isso tem uma interface com a cultura, porque, como disse o ministro da Saúde, vou usar como exemplo para seguir adiante, saúde não é hospital e remédio. Saúde é vida saudável, é consciência da necessidade de manter o corpo, é a necessidade de fazer parto natural, é todo um processo que, em última instância, faz parte da cultura, faz parte da visão de mundo. Então, é fundamental que a gente consiga articular essas políticas públicas para que ela dê um resultado qualitativamente maior. E isso é uma superação em relação a tudo o que nós fizemos até agora, se nós conseguimos articular. E esse portal, essa plataforma, além de possibilitar individualmente, você dar uma contribuição na política pública, que você se sente em condições de fazer propostas, vai permitir que o conjunto de propostas vá possibilitando fazer essa interface, não só na base da sociedade, porque você vai conhecer o que os outros cidadãos e cidadãs estão propondo, mas você vai passear pelo conjunto das políticas públicas e estimular essa articulação para que a gente possa, nos próximos anos, avançar mais ainda na conquista de direitos, na qualidade dos serviços públicos, na qualidade da vida nas cidades brasileiras, na sustentabilidade da nossa sociedade. Então, esse portal é decisivo, por isso que eu acho que mesmo os ministérios que já vêm trabalhando, já vêm trabalhando a participação, vai ter uma possibilidade de uma escala bem maior. Além de Brasília e Salvador, as cidades de Recife, em Pernambuco, Fortaleza, no Ceará, João Pessoa, na Paraíba e Teresina, no Piauí, conheceram melhor a plataforma. E os brasileiros formularam várias sugestões que foram respondidas pelos ministros. Em Brasília, por exemplo, Aldenora Gonzalez, do Amapá, apresentou uma proposta de um banco de currículos para beneficiários do Bolsa Família. A sugestão foi respondida pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. E a gente precisa jogar para baixo esse mito, tem que acabar com isso, precisa de justificar. Então, daí veio essa proposta, para que se tenha uma plataforma onde os próprios usuários possam se cadastrar, porque o próprio programa, através de todos os incentivos que ele leva para a saúde, para a educação, para o Pronatec, ele está formando os usuários lá na ponta, mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. Então, a partir disso, teria um currículo e nós veríamos o número de brasileiros que querem oportunidade de trabalho. Que bom ouvir uma proposta assim, porque, às vezes, as pessoas, quando pensam em incluir a população do Bolsa Família, fazem proposta assim, eu quero obrigar a pessoa do Bolsa Família a trabalhar, eu quero proibir de ter filho, quer dizer, uma coisa completamente autoritária e preconceituosa. E essa ideia de eu quero obrigar a pessoa a trabalhar parte do princípio de que a pessoa é pobre porque não trabalha. Primeiro que não é verdade. No Brasil, a maior parte das pessoas são pobres, apesar de trabalhar, às vezes, apesar de trabalhar muito mais que nós, e, mesmo assim, não conseguem ter uma renda suficiente para sustentar a sua família com dignidade. Mas tem aqueles brasileiros que estão também procurando uma oportunidade de trabalho, estão no Bolsa Família, não estão acomodados. E essa sua proposta, pelo que eu entendi, de montar um espaço na web, uma plataforma, para que cada beneficiário possa colocar o seu currículo de forma mais simples, eu particularmente acho que é uma iniciativa que a gente pode estudar e melhorar. Nós estamos fazendo uma coisa, que não é exatamente isso, mas é parecido, usando o Mais Empregos para o pessoal do Pronatec. Então, a ideia é que o Mais Empregos é um espaço de autointermediação, a pessoa pode botar o seu currículo, mas ele não é tão simples assim. Para o beneficiário do Bolsa Família, às vezes, é mais difícil preencher o Mais Empregos, que é um pouco mais complexo. Então, talvez a gente pudesse simplificar essa possibilidade de usar o Mais Empregos e talvez até alguma oportunidade de que os empreendedores também tivessem um espaço, já que você falou de habilidades, para que eles também pudessem oferecer seu serviço. Então, nós vamos estudar assim com carinho, eu fico feliz de ter uma proposta sempre. Já em João Pessoa, na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff e a equipe de ministros ouviram várias sugestões, como a do advogado João Júnior, que propôs a inclusão de uma disciplina voltada ao combate de drogas já no ensino fundamental. A resposta a essa demanda foi dada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Nós temos que atacar as organizações criminosas com a lei penal, com investigação, pegar os traficantes que estão nessas organizações dentro da lei, mas punindo também de acordo com a lei. Nós temos que tratar os usuários. Mas tem um campo que nós seguimos, que é o campo da prevenção, ou seja, o campo da orientação social. E nós temos uma série de programas que são desenvolvidos pela Senad, que é uma secretaria do Ministério da Justiça, em conjunto com o Ministério da Saúde, justamente para que a gente possa estar desenvolvendo programas com pessoas, com líderes comunitários, com alunos, com professores, de capacitação e de orientação nessa questão das drogas. Então, nós temos cursos à distância que nós fazemos, nós temos programas com escolas, nós temos cartilhas que são feitas justamente nessa parte de prevenção que é de fundamental importância. Então, a tua pergunta vem exatamente dentro da nossa filosofia, ou seja, reprimir o traficante, tratar o usuário e a prevenção, desenvolver atividades de orientação nas escolas, junto a professores, junto a formadores de opinião social, justamente para que a gente possa ter uma estratégia eficaz. Cinco temas podem receber sugestões pela plataforma Dialoga Brasil. Saúde, segurança pública, educação, redução da pobreza e cultura. O site está no ar desde o dia 28 de julho de 2015 e já recebeu mais de 24 mil usuários, 11 mil propostas e 276 mil votos. O governo federal vai analisar as três propostas mais apoiadas em cada programa e dará um retorno à sociedade. Lembrando que o endereço da plataforma é o dialoga.gov.br. Você assistiu a retrospectiva sobre os encontros do Dialoga Brasil, plataforma lançada em 2015 pelo governo federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Estimeração e do Jn Sap 안녕하세요. Estimeração e DoG